Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like ativo sendo pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar de quem, gente? Da Barbie, só que não. Cara de rica também não, tá, gente? Apelido dados pela própria Day Ferreira. Pois é, gente. Depois dos seus chameis, primeiro, ela aparece lá no seu Instagram com uma caixinha de perguntas de casal o que você quer perguntar para ela e seu love. Pois é, gente. Em seguida, ela colocou um link lá de um curso de terapeutas especializadas em mulheres. Pois é, gente. E através desse link, minhas chuchinhas viram que a pessoa, né? Estava ao vivo, gente. Sim, a terapeuta. E o que uma chuchuquinha máster descobriu... I love you, chuchuquinha. A Dayman jingando na live. Sim, gente. Pelo menos dois comentários foram printados. Esse aqui é um exemplo. Por favor, fecha no boleto. Pois é, gente. E teve outro comentário. Igual, gente. Só que ela veio na net falando que já está fazendo curso. Não, 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 não. Só as lives, pelo que as minhas chuchuquinhas me passaram, são gratuitas, gente. Então, para realmente ela estar fazendo curso, ela tem que desembolsar a bagatela de mais de R$ 2.500,00. Que esse é o preço do curso. Ah, Dedê. Mas ela não pode fazer o curso? Claro que pode, né, gente. Mas, no momento, seria bom ela fazer outro curso voltado a seu filho que tem um problema de saúde, né? Como cuidar do seu filho. Um curso de culinária para diabéticos. Para aprender a cozinhar, né, gente? Coisas diferentes para ele não sempre comer a mesma coisa que enjoa. Não é mesmo? Mas não, gente. A prioridade, novamente, é ela. Aquela que disse que está fazendo uma dieta balanceada. Mas a carne quase não vai entrar porque não está no orçamento. Mas um curso para ela, sim, gente. Que não sei se ela consegue, né, seguir essa profissão caso faça o curso, já que ela não terminou a escolaridade necessária. Não é mesmo? Então, em vez de gastar esse dinheiro investindo em uma coisa que ela não possa atuar na área, não era melhor, no momento, investir esse dinheiro no filho? Eu acho que toda mãe pensaria isso, né? Filhos são prioridades. Imaginem quando tem um problema de saúde. Então, de novo, Dai Ferreira foi pega na mentira. Não está fazendo curso nenhum porque ela ainda não pagou. E ela quer no boleto. Por favor, quero o boleto. Então, adoradores, chegou a hora de vocês se mobilizarem. Todos vocês, vocês mesmo que vêm atacar os resenhistas que falam da Dai, se juntem, mostrem seu amor, devoção e mandam o Piax pra ela pagar esse curso e parar, gente, de medigar na internet curso. Sim, gente. Mostre a adoração. Com certeza ela vai adorar. Mas o Piax, que sua defesa gratuita nos canais de fofoca. Chegou sua hora. Vá contribuir com a Dai Ferreira, sua adorada. Tá vendo como eu sou boazinha? Se vocês se juntarem, ela paga esse curso rapidinho. E pode ainda ajudar vocês. Sem que doar o dinheiro. Vai ser a terapeuta de vocês, gente. Porque cada um tem o que merece. Não é mesmo o Brasil. E eu tô ansiosa pra ver esse vídeo de respostas do casal, gente. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui no meu privado. Quero ver se ela é capaz de respondê-la. Se não respondeu, eu vou postando um vídeo aqui que ela não respondeu a pergunta que a pessoa está perguntando. Que são perguntas necessárias, gente. Sim, perguntas sobre a rifa. O que vai acontecer com a rifa. Se já vai fazer o sorteio ou devolver o dinheiro do povo. Pois é, gente. Tem umas perguntas aí, né? Que ela sempre deixa no ar. E só responde, gente. Umas perguntas nada a ver. Inclusive, que todo vídeo geralmente tem, né? Bora mudar um pouco da Dai Ferreira. E responder as perguntas polêmicas, gente. Pois é. Isso Dai Pop fica a tia, ok? Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.